Vamos falar sobre uma polêmica que tomou conta da capital mineira ontem, a meu ver uma polêmica muito desnecessária, que é a tal da linguagem neutra, um projeto de lei que proíbe o uso do famoso Todes, do Menines e do Elo, dentre outros vários exemplos aí, nas escolas de BH, foi aprovado. Bem, o projeto de lei que proíbe a linguagem neutra nas escolas municipais de Belo Horizonte foi aprovado em segundo turno na manhã desta segunda-feira, na Câmara Municipal. A proposta de iniciativa do hoje deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, será encaminhada para apreciação do prefeito Fadnoma, do PSD, que pode sancionar ou vetar a norma. Bem, o texto do projeto visa proibir o uso de pronomes e substantivos neutros, como o Todes, em vez de Todos, o Menines, e não Meninos ou Meninas, e o Elo, no lugar de Eles ou Elas, dentre outros vários outros pronomes e substantivos. Alguns especialistas analisam como uma linguagem inclusiva para pessoas que identificam com outros gêneros. No entanto, a inclusão está longe de ser um consenso. Bem, de acordo com o texto do PL, que foi aprovado ontem, fica proibido o uso dessa linguagem nas escolas da capital mineira, e os alunos devem ter o direito ao aprendizado da língua portuguesa com base nas orientações nacionais de educação. No vocabulário ortográfico da língua portuguesa e na gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela comunidade dos países de língua portuguesa. A proposta, no entanto, tem um obstáculo legal, já que o tema já foi pauta em um julgamento recente no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro deste ano, os ministros decidiram que estados e municípios não podem decidir normas sobre o ensino. Conforme entendimento da Suprema Corte, essa prerrogativa é do governo federal. Bem, os ministros do Supremo decidiram que uma lei do estado de Rondônia, que também proibiu o uso de linguagem neutra nas escolas daquele estado, era inconstitucional. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, atendeu um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que considera que estados e municípios não podem ferir a prerrogativa do governo federal de determinar normas sobre o ensino. Meio dia 37, a gente segue. Algum comentário, Paulo? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre isso, Edgar. É que, assim, há dois lados aí, né? A questão do pessoal que fala que essa é uma linguagem inclusiva e o pessoal que fala que ela é, por outro lado, muito excludente, porque isso afetaria alunos e pessoas com dislexia, com autismo, que não podem compreender muito bem esses termos de linguagem neutra ou não. Conversando com alguns professores ontem, professores da minha graduação em jornalismo, da PUC Minas, a professora Ana Maria, que foi editora-chefe do jornal Estado de Minas por 18 anos, ela me confessou que essa é uma votação, uma discussão absolutamente banal, porque na visão dela, e aí eu concordo muito com ela, Ninguém, nenhum professor, nenhuma escola está impondo para que essa linguagem seja ou não discutida, seja ou não ensinada nas escolas. Isso nunca foi pauta. Em nenhuma faculdade de jornalismo do Brasil, isso foi uma pesquisa que ela fez, nenhuma escola de faculdade de jornalismo ou de comunicação social do Brasil, essa questão de linguagem neutra, ela entrou sequer em discussão para ser ensinada aos alunos. Então, ela diz que essa questão da linguagem neutra é muito mais um dialeto entre as pessoas que não se consideram homem ou mulher, porque biologicamente nascemos homem do sexo masculino ou do sexo feminino. E a linguagem neutra, ela então, ela entraria aí para pessoas não binárias, que não se consideram homem nem mulher. Então, ela fala que isso é uma questão de dialeto, não é uma questão oficial, uma questão que vai ser ensinada, muito menos para crianças. E assim, uma Câmara de Vereadores da capital mineira discutir se isso vai ou não ser ensinado, sendo que isso nunca passou por alguma discussão em instituições de ensino, tanto de Belo Horizonte quanto de Minas Gerais, na visão dela e na minha também, uma perda de tempo incrível, porque precisa, além, não é possível que em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade do Brasil não se tenha pautas mais importantes, mais urgentes para serem discutidas, para serem aprovadas, do que uso ou não de linguagem neutra. Essa é a posição da Ana Maria Rodrigues, minha professora de jornalismo, de apuração e redação, e que foi editora do Estado de Minas por 18 anos.